Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba com mais um vídeo de Battle Writer pra vocês Neste vídeo eu vou jogar de Shifu, mas antes disso eu vou falar de um sorteio que eu tô fazendo, de uma montaria Não é essa montaria aqui, essa montaria aqui é a do Unicórnio que eu ganhei no dia das bruxas Unicórnio com um chapéu de bruxa, montaria que eu vou sortear é essa aqui verde, ó Montarias Isso aqui, ó, Warwound Razer, esse bichinho verde aqui, que tava sendo dado lá no site da Razer, mas acabou Mas eu consegui um código pra vocês e tô sorteando aqui, é só clicar aqui embaixo no link da descrição Onde tá escrito sorteio É mais pra quem tem o Battle Writer mesmo, quem não tem pode dar pra um amigo se ganhar O único item obrigatório do sorteio lá é você ser escrito aqui no Youtube O resto você ganha pontos, quanto mais pontos você tiver, mais chance você tem de ganhar Agora vamos lá pra game play Agora vamos partir pra game play, que é o que interessa Game play de Shifu É um herói ou campeão de ataque corpo a corpo, muito forte, pegar seu apelão Vou botar a carta aqui com Eldor Hoops, deixa o inimigo preso por 1.2 segundos Esperando a partida começar, matando um espantalho pra cabeça de abóbora Aqui ó, tem uma Paloma no meu time, que ela é pro suporte, tem a habilidade de me curar Outro time também tem uma, e tem uma Freya, que eu já fiz vídeo com ela, bem chato, bem apelona Coloquei com o unicórnio que eu ganhei em dia das bruxas E a habilidade de caute, quando eles me acertam eu vou pras costas deles Que é o espaço, que eu fico meio invisível Sempre que eu tô com as cargas carregadas eu aperto o E, que dá um dano bem mais forte Já deixo o inimigo preso por causa da Battle Riot que eu escolhi Tomei Panic Se você tomar Panic, você é obrigado a correr na direção oposta Ela tá me curando, beleza Tomei a Freya Ele usou no caute dela, usei o caute, faz costas da Paloma, que ela me acertou Aqui eu uso a ult, não mato ninguém Tô tomando a ult da Paloma ali também Tô trocando com a Freya agora Ela me acertou, me deixou marcado, tem uma certa vantagem Tô ganhando a troca Acertou de novo Correu pro mid pra pegar o Orbe, provavelmente Ela usou o caute dela, usei o meu, mas ela ultou na minha cabeça Não tive o que fazer, só morrer Jogou bem agora Segundo round Se eu usar o Q, agora eu ganho 3 Carb, é direto, eu acho Round 2, Dutem, lutar Aqui por baixo, tenta pegar as pelas coisas Sempre tento focar o suporte de tudo Ó, já ganhei carga ali ó, tá vendo? Tô trocando, mas tô tomando muito dano Pra não focar suporte, pra não curar, quase morri já Tô curando bem, morri Ela errou muita cura, acho que ela tá com lag, não sei Essa foi ruim Bora, agora a gente tem que ganhar 3 pra poder ganhar A 2 a 0 Botei ali a habilidade de lugar suporte Esse cavalo só tem os meus cingos ali, estranho Não posso deixar a Freya me acertar esse martelo Tô usando o calço dela Na hora que saiu o calço, eu partiu pra cima Eu vou ver Trocando, eu vou ver o meu espaço Stack, trocando com os dois Ela só me curando ali, beleza Ela faz um link também, tá vendo? Me cura Tô tomando porrada pra caramba Tô pegando aqui ó, pra encher minhas ultimates Beleza, me curando Dei o caute Descendo as costas As cargas todas Trocando com ela Só me curando Dei ultimates Utei, matei a Freya Só partiu pra cima do suporte Dei um espaço ali ó, mas enganei ela Fingi que ia pra um lado e fui pelo outro Deixar ela pegar o Lord não, beleza Mandou o Lobinho Paloma matou ela, show Eu fiquei vivo aí, não sei como Jogou bem pra caramba Jack Angra Bora, mais um round A habilidade ali que aumenta minha energia Ali um aqui Estava que giant Um par aqui pra cima Também o Lobo na cara Veio caute Com as coisas degustaram Tentando flotar lá Agora eu acho. Trocando. Beleza. Deve até fazer morte. O espaço aparecendo as coisas. Tomou um panique. O BG matou. Só não matei porque tomei um panique ali. Tô parado, caiu. Não gostei disso não, mas fazer o que? Esse round empatando. Não acontece. Caiu, tô parado de desistir, sei lá. Tem um battle height ali que me cura 25% do dano que eu causo. Quanto mais dano causar, mais cura eu vou ter. Ah, voltou. Acho que ela não tinha caído. Voltou muito rápido. Ah, tô focando a suporte. Ela que tá fazendo a diferença mesmo. Tá me curando direto. Tá ficando a freira. A habilidade dela de correr ali. Apertei meu espaço também pra fumar rápido. Fui pras costas da suporte agora. Chamei minha ult. Cadê? Pô, não matei. Que vc? Sempre que vc tiverem a ordem ali do... Primeira coisa que vc tiver cheio de vida, cheio de... ...energia, você pega a ordem porque vc tá negando isso por mim mesmo. Tá eu aqui, ó. X1. Votei. Matei. Ganhamos. Caraca. É isso aí, pessoal. Ali falou. Fuuu. Clica aí embaixo pra participar do sorteio. Que vc? Tai! Tchau! Don't pop it like Bali.